Meu Deus, que gracinha, que isso? Ele morde? Eu mordei assim, não mordi não. Ai, que bonitinho, se a gente pudesse criar é pecado, né? E dar uma farofa boa. Não, isso aqui gostoso é a farofa. Pena que é pecado pegar, solta ele, madruga. Oh, é pecado, né? De primeiro o povo comia o coitadinho, né? Comia na cama e ainda tem hoje, os poucos comem. Como que você viu ele, madruga? Eu vi mexendo no meio do mato ali. Ai, que gracinha. Até isso aqui violenta só na unha. Solta ele ali dentro pra mim ver, madruga. Olha aí, gente, o que nós achamos aqui no meio do pasto. Ai, que coisa mais fofa. Ai, eu queria ter um tatu de estimação. Já leve esse aí em marra lá no redor da casa, lá e pronto. Já reparou um gafão. Até onde essa corda der aí, ele tá entrando chão dele. Oh, mas é bonitinho. Aqui, Nenê, vem, eu vou te soltar, amor. Oh, gracinha. Olha, caça no lugar pra sair. Você sabe que lá no quintal de casa tá cheio, né? Isso aqui, se ele pegar, se ele furar ali, ninguém dá conta mais de segurar ele pra poder puxar pra fora mais não. Não é. Se ele passar metade dele ali, ó. Oh, madruga, mas você viu no quintal de casa? Ele tá, ele tá fazendo buraco assim no quintal inteiro. Mas é aquilo lá, porque tem uns pés de mandioca e ele vai lá pra comer a mandioca. Puxa ele aí, fi. Oh, meu Deus do céu, esse é bonito, gente. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, gente, o tatu não faz mal pra ninguém, tá? Eu que sou louca. Ai, louca. Olha, de novo, vamos soltar ele, viu? Oh, que gracinha, gente. Ele morde, né, madruga? Morde, não. Será, madruga? Não, isso aqui, só a unha dele que é... Onde ele passa a unha que é... É medo, né? É medo. O povo judia desse, você acha que não? Não, os outros aí já tinham... Come, né? É. Ah, cagãozinho. Esqueci, virei o celular. Tá bom, bem. Chirou? Vamos soltar ele, né? Vamos lá, tá bom. É, vamos soltar... Nós vamos soltar ele, tadinho. Ai, que gracinha. Se fosse antigamente, nós íamos fazer uma farol. Mas hoje, como tem carne sobrando, né? Amor. Coloca ele no chão aí, madruga. Mas segura. Mas não para de cagar, moço. Mas ele tá com medo, né? Oh, gracinha. Olha o tanto que o bicho tem uma força danada, azão. Gente, vamos achar os filhotinhos dele. Olha, gente. Nós vamos soltar ele ali, né? Num lugar limpinho, né? Tadinho dele. Ele tá com medo de nós comer ele, né? A gente não come tatu, viu, gente? Nem tem carne o bichinho. Tão pequenininho. Peraí. Olha aí, a gente vai soltar. Peraí, madruga. Segura no ar. Peraí, madruga. Solta. Por que será que ele foi pra lá? Olha isso, gente. Olha isso. Ai, que coisa mais fofa. Ai, que bonitinho. Não tá com o tirado, mas não. Olha que gracinha, gente. Para de judiar dele. Ah, como que tem uma força desgraçada. Tira mais não. Tira mais não. Que gracinha. Foi embora. Gente, ele abriu um buraco em menos de um minuto. Vamos lá. Ai, que bonitinho. Olha, ele já se fundou. Se ele passar um tanto assim, você ainda pode se puxar, mas não. Olha, gente, ele já se escondeu. Que coisa mais linda. É engraçado, cara. Ele não vai poder mudar com ele. Olha lá. Ele tá achando esse bicho de vida da fuga lá. Olha, que fofo. Ele já se escondeu. Olha, ele faz um jeito. Ele consegue não voar toda a terra pra cima, né? Não, agora ele não sai daí mais não, né, Madruga? Será? Não. Isso aí ele não sai agora, mas depois ele sai. Mas ele não sai mais aí não. Ele arrebenta tudo. Ele arrebenta, Madruga. Olha lá. Mas isso aqui já tá longe. Olha lá. Ele já se afundou. Olha lá. Isso aí já vai longe aí, ó. Só a tega vai subindo pra cima. Olha que gracinha, gente. Então é isso, gente. Esse foi o meu achado de hoje. Olha que tudo. A gente veio buscar madeira. Fiquei, ó, no meio do cafezal. E olha aí, gente. Que gracinha. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Meus seguidores que eu amo muito. Tchau. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.